O recurso de 3 bilhões de reais será investido em obras nas mais diversas áreas de carência de investimentos no Estado. O valor também quitará a dívida de 980 milhões de reais da Celesc com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e capitalizará o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul de Santa Catarina em 200 milhões de reais, permitindo, assim, o aumento da capacidade de financiamento da instituição. Este será o segundo contrato com o BNDES, firmado pelo governo de Raimundo Colombo, já que em dezembro de 2012 foi acordado o financiamento de 719 milhões de reais. O recurso do BNDES também será investido na reforma de 112 escolas públicas estaduais de Santa Catarina, sendo que duas delas são em Tubarão e três em Laguna.